Olá pessoal, até essa tudo! Vamos ver comigo esse unboxing gigante? É isso mesmo pessoal, olha o tamanho desse unboxing! Mas acredito que vai ser um dos últimos desse tamanho aqui, porque eu não estou entendendo a GearBest, está cobrando quase 600 reais para frete do OnePlus 6T. Frete mais seguro, não estou entendendo, mas vamos, o que importa, vamos fazer esse unboxing. Lembrando que todos os links para adquirir esse produto vai estar na descrição. Eu vou colocar de outras empresas também, vou começar a colocar, para a gente começar a ter uma segunda opinião, uma segunda empresa, para poder fornecer os nossos produtos aqui para o Tessa Turma. Vamos ver aqui, vamos separar aqui, vamos ver primeiro esse aqui. Esse aqui é só unboxing, eu vou estar usando os produtos e mais tarde eu vou trazer o review completo. Na verdade, um é meu e o outro é um pedido de um colega que comprou o pau de selfie da JK, que vai estar aqui em cima, aqui ó, ou aqui, não sei, e ele comprou vários outros itens junto. Olha, tem uma caixa bastante amassada. Agora, ah, beleza, pelo menos isso, né? Vem o cartão de memória de 64GB da Samsung, né? Ele promete até 4K de resolução. Então, aí vem bastante protegido aqui na caixinha. Essa aqui vai para a câmera, né? Aqui nós temos também uma case, eu não vou nem falar muito, mas é uma case da JK, que aqui nesse pedido grande também tem a JK. Vou dar uma abridinha aqui só para a gente ver. Só cuidado, Hugo, peço. Olha, muito bem construído pelo menos a case, hein? Olha, é um material rugoso. E aqui dentro tem as espuminhas que você consegue tirar, ó, e colocar a sua câmera. Tem outro bolsinho aqui para colocar, certamente, os cartões de memória. Então, essa case aqui vale muito a pena. Certinho? Vamos continuar o nosso unboxing gigantesco. Apesar da Gearbest não estar querendo vender muito, né? Mas vamos lá. Aqui que... Nossa, estou... Aqui, aqui... Vocês sabem. Aqui não rasga mesmo, que o bicho perde. Hum... Esta é a JK Pro, né? A SJ8 da JK, olha, que caixa maravilhosa. Ó, vou falar para você. Dessa vez, a JK caprichou nessa câmera. Essa câmera, ela tem um sensor Sony IMX 377 de 12 megapixels. Ela faz imagens, fotos até 12 megapixels e vídeo grava em 4K. Infelizmente, ela não está com carga, então eu não consigo mostrar. Mas, aqui na frente, a gente tem um visor, né? E, aqui atrás, a sua telinha LCD. O que vem mais nesses produtos? Ó, vem bastante coisa, gente. Ô, doido! Ó, vem vários acessórios na JK. Essa câmera que a gente compra na GearBest, no Banggood, elas são muito boas, porque ela vem vários acessórios e aí você não precisa estar comprando. Então, ó, vale muito a pena. Vou colocar aqui de lado e vamos ver o outro produto que está chegando, que é esse aqui. É apenas o nosso unboxing. Chegou aqui, ó. Esse é, se eu não me engano, o meu primeiro fone de ouvido com noise camera. É apenas o unboxing. Aquela tecnologia que cancela o ruído. E esse, ó, vamos lá. E este é o 5T Turbine. É um fone de ouvido da Blue Eagle, né? Eu já vi vários unboxing dele e ele é muito bonito no unboxing. Vocês vão ver pessoalmente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, calma. Calma. Só. Uh. Olha. Sinceridade. Em questão de construção, eu vou falar para você que ele é grande. Ele parece que tem um metal aqui de lado. Esse é um fone de ouvido que tem noise canceler. Ele cancela o ruído externo. Vamos ver o que mais vem na caixinha aqui, ó. Na caixinha, a gente vê aí. Um bolsinho para poder guardar o seu fone. O cabo para carregar, porque ele é tipo C. E se o seu fone de ouvido acabar a bateria, este fone de ouvido a gente consegue conectar e ligar na saída de 3.5mm. Dos celulares que tem, né? Que hoje em dia a nossa amiga Apple conseguiu fazer todo mundo tirar até o OnePlus 6. 6T não tem o fone de ouvido, o jack de 3.5mm. Então, vai funcionar em lugares onde tem o jack de 3.5mm, certinho? Esse é o Canal Testa Tudo, trazendo mais essa inovação tecnológica do dia a dia. Lembrando, pessoal, que o link de todos esses produtos vai estar na descrição do vídeo. Quem quiser adquirir, é só adquirir, beleza? Esse é o Canal Testa Tudo, trazendo mais essa inovação tecnológica do dia a dia. Valeu, até mais! E aí